A gente parou um pouquinho de organizar lá em cima pra vir, você tem que devolver o caminhão. Olha como que é o apartamento aqui, ó, a parte do lixo, dos recicláveis, né? E aí aqui é alto, ó, pra ficar no mesmo nível, ele não tem trabalho, sabe? Ficar um degrau pra descarregar o caminhão na mudança. Bom, né? E tudo isso aqui a gente vai pôr num storage, a mesa que a gente não vendeu. A gente tá indo levar lá e depois devolve o caminhão. Ó, gente, quando vocês alugam um caminhão assim, em outro estado, em outra cidade, você deixa eles na loja da O'Hall. Tá vendo? Tem um monte. Tem trailer, tem uns negócios, parecem umas caixinhas. Você aluga de tudo aqui, aluga escada, aluga esses negócios aqui, ó, gente. Tem um dolly aqui, chama dolly, eu não sei o nome, é isso que assim. Nossa, né? Tem um monte. Rampa, cobertor, caixa, aqui tem tudo pra mudança. Essas vans, só que nesse preço não. Não, tem os preços aí, é só pra pescar. E aí você deixa em qualquer lugar. Qualquer lugar não, né? Deixa eu explicar. Você deixa num lugar que você ligou e combinou de deixar. E aí, só que tem em todo lugar. E aí você deixa nesse lugar, aí outra pessoa alugar e leva pro outro canto. Então, assim, não é de um... Um caminhão não pertence a um lugar específico aí. Todo lugar. Vou entrar na loja pra mostrar como é lá, as coisas que vocês podem alugar ou comprar quando fizer mudança. Ó, tá vendo? Tem caixas, tem esses negocinhos à venda também e tem pra alugar. E dependendo do tanto que você gastar, eles te dão também. O nosso eles deram, a gente nem precisou comprar. Tá vendo, ó? Se você quiser, assim, comprar pra pôr prato, mas não precisa, gente. Isso aí é bobagem, tá? Compre papel, enrola e já era. Tem essas mantas, ó, pra embrulhar coisa maior. Tem esses negócios pra pôr no carro, caso você não tenha, se for pegar um trailerzinho. Tem de tudo pra mudança. E aqui aluga storage também. E aqui são os tamanhos. A gente acabou de alugar um pra colocar a mesa e as cadeiras. Acho que a gente vai pegar um desse, ó, 5, 10. Se eu não me engano, é uma porta, assim, não é muito grande. Deixa eu ver se aqui dá pra ver o tamanho. Ó, dá, ó. Tá vendo? Ai, muito grande. Onde tá a linha amarela, tá? Vixe, cabe tudo e muito mais. De boa. E aqui o valor das caixas. Tem algumas pessoas que vendem as caixas também usadas, né? Você pode retornar se você não ficar escrevendo nela. E aqui tá o valor da grande. É cada uma, tá? 2 dólares e 19. A gente pegou as médias, que elas são bem grandes. Custam 1,69 cada uma. A gente usou, acho que umas 30, mais ou menos. Acho que não foi tudo isso, não. Acho que umas 20 a gente usou. E é assim que o pessoal faz mudança. É muito mais prático, né? Você não precisa ficar indo no supermercado, pedir caixa pra ninguém. Vem aqui, compra, já era. Se quiser guardar, igual a gente tem o storage agora, a gente pode guardar as caixas. E quando a gente mudar de novo, né? Que a gente já tá pensando na próxima. Mas aí pra uma outra, né? Depois eu falo disso. Aí a gente já tem. Ó, se você precisar de escada, tá vendo? Tudo eles têm. Tudo, tudo, tudo. Ó, as fitas, durex. Essas coisas eu nem peguei. Porque eu peguei lá na Amazon. As que eles jogam no lixo, eu peguei e trouxe. Esses plásticos pra você enrolar nos móveis e não ralar. Mas mesmo enrolando, acaba ralando um pouquinho. Ó, pra carregar appliance, né? Pra carregar colchão. É tudo muito prático, ó. Que legal. Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês os valores do storage. Tá vendo? O preço que você tá pagando aí por mês. O valor dos caminhões e das vans. Isso aí é o que começa, tá, gente? Mas a gente pagou... Nós somos dois mil e cem dólares. Porque tem... Bom, tem gasto de quilometragem, essas coisas. E são os valores iniciais. Por isso que eu falei que aquele valor lá, que eles mostram lá fora, é só um valor de fichinho, né? Eles tão te pescando. Aí você fala, nossa, 19,95, eu vou alugar por um dia. Mas não é esse preço. Esse aí é só o valor da diária fora quilometragem. Fora mais um monte de taxa, mais um monte de coisa. Mas eu sei que o nosso do... Mesmo assim, ainda vale a pena. Do Arizona até aqui, são quase 4 mil quilômetros a gente rodou. Não é tudo isso. Dá 3 mil. Olha, gente, eu tô toda suja. Me jurei, cara. Eu sei que a gente rodou quase 4 mil. Do Arizona aqui, se a gente viesse direto, dava 3 mil, 380, 3 mil e 400 quilômetros. Mas a gente desviou pro Alabama. E a gente gastou 2 mil e cem dólares nessa mudança. Só de caminhão, fora gasolina, tá? Gasolina deu mais uns 700, pouco, né? Você viu tanto que você rodou de caminhão, 700 dólares de gasolina, não é nada. No carro eu gastei 29,27, faz a conta aí, dá menos de 60 que eu gastei no carro. Do Alabama até aqui. Que deu quase 600 milhas, dá mil e poucos quilômetros. 60 conto. Não é nada, né? Chora, não. Tem essas caixas grandes também, tá vendo? Pra colocar bajur, pra colocar taco de golfe. Isso aqui pra colocar caixa de som, essas coisas. E essas aqui, ó, você já traz a roupa pendurada no cabide. Mas acho caro, 13 dólares. Tá aqui tudo dentro da bolsa, depois eu arrumo. Acho que bolha também tem, ó. E agora aqui é igual aqueles corredores daqueles programas de TV que vocês veem, sabe? O pessoal faz leilão. É porque tem uma gente que compra esses negócios, acaba largando e esquece, ou morre, enfim. E eles leilão depois. Você larga aqui por muito tempo sem pagar, né? Obviamente. Agora é pro atralha, que não vai caber no apartamento, ou não vai usar lá. E levar pro lugar, ó. Tem esses carrinhos aqui também pra levar, que facilitam a vida. A gente não tem muita coisa não, mas, pô, que é coisa de Natal, essas coisas assim. Um monte de ventilador, que eu detesto, mas o Mark não quis se desfazer. Gente, eu detesto ventilador no nível. Esse ventilador de teto lá, pra que esse negócio, esse bagulho desse tamanho dentro de casa? Detesto, vai. A gente foi lá e trocou. Pegou uma menor. Porque ainda sobrou espaço. Pegou uma menorzinha que tinha e ainda sobrou espaço. É bem grande. Tem tudo aqui, ó. Pronto. Quando precisar, tá aqui. Minto. A gente não pegou a menorzinha. A menorzinha são essas, ó. Tá vendo? Porque elas são baixinhas. E essas outras aqui precisam de escada. Tô fora, né? Essa aqui tá boa. Perfeito. Uma portinha ótima. Sem entulheira em casa. Qualquer coisa que eu for pra entulhar, vou tacar aqui. Porque o Mark gosta de guardar umas coisas velhas. Tipo, guarda capacete, gente. Nem moto tem. Bota de andar de moto. Tem a moto? Não, mas tá lá o capacete no meio da casa. Me irrita essas coisas. Precisa ser esse tipo aqui, ó. De fechadura. Não pode ser essa. A gente colocou essa aqui, porque a gente vai ter que sair pra comprar uma. Embora seja da marca do lugar aqui. Não pode. Não sei porquê. E esse foi mais um vídeo, gente. Espero que tenha matado sua curiosidade. E foi só pra mostrar como que é o storage. Como que as pessoas usam aqui esses depósitos que são tão famosos aí, né? Nos programas de televisão. Sem bagunça em casa, gente. Não consigo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.